Olá, boa noite pra você. Uma quarta-feira de muitos transtornos no trânsito do Recife. Funcionários que prestam serviço a hospitais públicos protestaram contra o atraso no pagamento dos salários. Hoje de manhã, eles fecharam por três horas a Agamemnon Magalhães, a avenida mais movimentada da cidade, onde passam cerca de 97 mil carros por dia. O protesto atrapalhou a vida de muita gente. É a terceira vez em cinco dias que os manifestantes interromperam o trânsito na avenida Agamemnon Magalhães. A Secretaria de Saúde de Pernambuco informou que começou na sexta e concluiu hoje o pagamento dos profissionais de saúde que trabalham como pessoa física nos hospitais públicos do estado. Os que trabalham no Hospital da Restauração terminaram de receber ontem. A secretaria explicou ainda que para fazer o pagamento desses profissionais é preciso antes fazer auditoria das informações repassadas pelos responsáveis pelo trabalho dos técnicos de enfermagem nas unidades de saúde. Isso para evitar erro no pagamento. O Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou hoje... As imagens do suposto assassino que você viu aí na reportagem foram gravadas por câmeras de segurança da rua onde fica o colégio, onde a criança foi assassinada. A previsão é de terminar ainda hoje o julgamento do médico Cláudio Amaro Gomes, acusado de matar o também médico Arthur Eugênio. As informações com a repórter Luna Markman, que está lá no Fórum de Jaboatão. Oi, Luna. Boa noite. Boa noite. O caso de grande repercussão, Luna, e o homem acusado de matar a tiros a pernambucana verá dificuldade para encontrar vacina antirrábica em postos de saúde e policlínicas do Recife. O N2 volta logo. Pacientes estão com dificuldades para receber doses da vacina antirrábica em postos de saúde e policlínicas do Recife. A vacina é o único tratamento eficaz para a raiva. Uma doença que, na maioria das vezes, mata e que é transmitida por mordida de animais como morcegos, cães e gatos. O Ministério da Saúde informou que a vacina antirrábica... Você vai ver em instantes o nome do ex-governador Miguel Arraes entra no livro dos heróis da pátria. E ainda, saiba como participar da campanha Natal Solidário, da Globo, que vai alegrar milhares de crianças. A gente volta rapidinho. Até já. Do ex-governador Miguel Arraes foi colocado no livro dos heróis da pátria. A cerimônia que marcou a homenagem foi hoje em Brasília. O livro ganhou 21 novos nomes de heróis e heroínas. No livro também está Clara Camarão, uma índia brasileira da etnia potiguara que se tornou líder de um pelotão feminino durante as invasões holandesas no Recife e em Olinda. O pelotão ficou conhecido como as heroínas de Tejucupapo. Sempre é tempo de praticar o bem, de ajudar as pessoas. E a campanha Natal Solidário da Globo incentiva a participação de todo mundo. O cenário está pronto para receber as doações que serão entregues às crianças de várias comunidades pernambucanas. Uma boa noite e até amanhã.